O projeto 4449 de 2023, um projeto de autoria do Pedro que vai possibilitar que milhões de brasileiros e brasileiras possam usufruir dessa tecnologia que é a energia fotovoltaica, ou melhor, a energia solar. É um projeto importante porque até agora só quem tinha condições de utilizar a energia solar eram os mais ricos, aqueles que têm dinheiro para colocar um painel em cima da sua casa ou participar de uma fazenda solar, um investimento alto. Com esse projeto, justamente as famílias de mais baixa renda é que vão poder receber essa energia. Em primeiro lugar, o renda básico energética. Renda básica energética. É fazer o quê? É pegar os 6 bilhões que hoje a sociedade brasileira paga para o subsídio da tarifa social que beneficia 17,3 milhões de famílias no nosso Brasil, mais de um milhão de famílias em São Paulo para transferir, fazer a transição e fazer a substituição desse dinheiro que é de subsídio para a produção de usinas solares. Então você vai botar 6 bilhões por ano ao longo de 10 anos, totalizando 60 bilhões. Com 60 bilhões, se o governo não coloca nenhum outro recurso, só tem o recurso da tarifa social, em 10 anos nós vamos beneficiar 68 milhões de brasileiros com energia elétrica. Do sol, abençoado por Deus que a matéria-prima é de graça, monta as usinas e essas usinas vão transferir esse crédito de energia para as famílias da tarifa social que são 17,3 milhões de famílias.